Olá, graça e paz! Seja muito bem-vindo ao Instituto Bíblico Ruach. Eu sou o pastor Paulo Damasceno. Esse é o lugar para crescermos na graça e no conhecimento da Palavra de Deus. E a pergunta que eu vou responder nesse vídeo hoje é O que é um presbítero? Qual que é a função de um presbítero? Qual que é o papel de um presbítero? Enfim, eu quero falar três coisas. Primeiro, eu não estou aqui para falar de posicionamentos de igreja nenhuma. Meu papel aqui não é confrontar nenhum estatuto de nenhum ministério. Eu sei que a igreja presbiteriana, por exemplo, tem o papel e a função de um presbítero de uma forma, assim como a igreja batista tem de outra forma, assim como a Assembleia de Deus tem de outra forma. Mas eu quero mostrar aqui o que a Bíblia fala que é a função ou o papel de um presbítero. O que faz um presbítero. Segunda coisa que eu quero falar com você é que talvez, como eu vou mostrar alguns textos bíblicos aqui hoje, muito provável que esse vídeo fique um pouquinho mais extenso do que os outros. Mas fica comigo aqui até o final e com certeza você vai sair daqui sem dúvidas de qual é o papel, a função ou o cargo de um presbítero. Terceira coisa que eu queria falar com você é pedir para você compartilhar esse vídeo. Me ajuda a compartilhar esse ensinamento, a compartilhar esse projeto com outras pessoas. Quando eu pergunto para as pessoas assim, qual era o título eclesiástico de Pedro? Eu pergunto para as pessoas quando eu vou falar sobre isso. Qual era o título, o cargo eclesiástico de Pedro? As pessoas falam, ele era apóstolo. Muito bem, eu falo, muito bem. Está em 1ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dizendo assim, próprio Pedro escrevendo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então Pedro se intitula como apóstolo. Aí eu peço para as pessoas lerem, eu falo assim, lê para mim, a mesma carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1, e está escrito assim, aos presbíteros, mesmo Pedro falando, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo. Aí eu pergunto, Pedro era apóstolo ou era presbítero? Aí as pessoas ficam com um ponto de interrogação, ele era apóstolo ou era presbítero? E aí a resposta desse enigma é o seguinte, na época da igreja dos apóstolos, da igreja primitiva, bispo, pastor e presbítero eram palavras diferentes para a mesma pessoa, para o mesmo papel, para o mesmo cargo, um líder de uma congregação, o líder de uma comunidade, o líder de uma igreja. Para você entender, seria a mesma coisa de eu falar assim, olha, numa empresa, aqui tem um grupo de pessoas, que eu vou colocar um líder sobre elas, sobre esse grupo de pessoas, qual é a diferença de eu chamar esse líder de supervisor ou de encarregado? São palavras diferentes para definir a mesma função, então bispo, episcopos, presbítero e pastor são a mesma função, a mesma função, então um presbítero, biblicamente, é um pastor, é um pastor, tá? Tiago capítulo 5, verso 14, que diz assim, Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Tiago não estava dizendo aqui, olha, só quem deve ungir as pessoas doentes são os presbíteros. Se tiver um pastor, um pastor não pode ungir. O que ele estava dizendo é que os líderes da igreja, os pastores da igreja, os líderes espirituais do rebanho, deveriam ungir as pessoas com azeite. Agora, o texto que vai dar o tiro de misericórdia nessa questão do presbítero está em Tito, Tito capítulo 1, quando Paulo escreve a Tito, dizendo que havia deixado Tito na Creta, na igreja de Creta, pra quê? Ele fala assim, capítulo 1, versículo 5, Então, quando ele fala pra Tito, dizendo, olha, deixei você em Creta, pra que de cidade em cidade você fosse estabelecendo presbíteros, Ou seja, os líderes espirituais das igrejas nas cidades, os pastores das cidades. Ou seja, a função, o cargo e o papel de um presbítero, biblicamente, é o mesmo de um pastor. São apenas títulos diferentes pra mesma função. Títulos e nomes diferentes pra mesma pessoa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero você aqui amanhã pro próximo vídeo. Um forte abraço. Graça e paz.